Vamos falar de escola especializada na Bélgica. Na Bélgica existem dois tipos de ensino. O ensino ordinário, que é o ensino normal, que a criança faz do maternal até o segundo secundário, né? E tem a escola especializada. O que é essa escola? A escola especializada, ela é dividida em oito tipos. Por exemplo, todas as crianças que têm déficit de atenção, dificuldade de concentração, que têm TDAH, essas crianças vão ficar no topo, porque o oito é o nível menos grave, digamos assim. E ao decorrer dessa pirâmide, o sétimo lugar já vai um pouquinho para crianças que têm uma dificuldade muito mais profunda. O sexto lugar já é para criança que tem um nível intelectual muito afetado. O nível número cinco é para criança que já tem alguma dificuldade motora. E assim, sucessivamente. Eu vou deixar aqui um mapinha para vocês, para vocês entenderem como é que funciona. E no nível um, que é a base dessa pirâmide aí, é para crianças que precisam de algum tipo de meio de transporte para se locomover, como cadeira de rodas, ou crianças que não conseguem andar e nem enxergar, e crianças que precisam de ajuda para se locomover. Então, esse seria o nível mais grave da escola especializada. E como que isso funciona? É você que decide, é o pai que decide, a minha filha está com muita dificuldade, não está conseguindo alcançar os amiguinhos da classe dela, vou pedir para o diretor colocar ela numa escola especializada. Não funciona desse jeito. Não é o pai que decide, não é a escola que decide, e não é o professor que decide. Muito menos o neuro, o pediatra, a logopédia que está tratando seu filho. Nenhum deles tem o poder de tomar essa decisão sozinho. Ou seja, para chegar nesse ponto final de fechar o diagnóstico, como a criança precisa verdadeiramente ir para uma escola especializada, é necessário que o bilão do hospital esteja fechado como uma criança que precisa, sim, de um acompanhamento especializado. E também, a psicóloga da escola, que é do centro de, é o centro PMS que cada escola tem, essa psicóloga, a direção do PMS também tem que atestar que a criança vá para uma escola especializada, a direção da escola também tem que atestar, a professora da sala atual da sua criança vai ter que atestar, e também a logopédia que acompanha a sua criança e a neuro e a pediatra, todos esses profissionais vão ter que ter a mesma opinião para que essa decisão seja tomada, para que esse ciclo seja fechado e iniciado em outra escola. Mas quem pode começar a perceber que essa criança, ela não vai tão bem com as outras coleguinhas ou os outros coleguinhas? Primeiramente, a escola vai dar um sinal. O primeiro sinal de alerta vai ser da escola, porque geralmente os pais acham que é normal a criança ser um pouco mais desatenciosa, ou que ela seja um pouco mais, digamos assim, hiperativa, que seja uma criança mais enérgica, mas que não tenha tanta facilidade para se concentrar. Os pais acham normal e isso é normal, porque nós sabemos que o pai e a mãe vão acolher a criança do jeito que ela é, com todo o amor do mundo, com toda a paciência, com toda a desenvoltura necessária para o crescimento dessa criança. Mas a escola vai ter aquele insight, porque os professores são profissionais, com certeza, treinados para isso. E quando ele perceber que tem ali qualquer coisinha que não está muito bem, não é que todas as crianças vão ser colocadas dentro de uma caixa e todas vão ter que agir da mesma maneira, não é isso. Mas é que as crianças, elas vêm com dispositivos, digamos assim, que já dão sinais desde o momento que ela começa a engatinhar, no momento que ela começa a andar. E os pais vão meio que guardando aquilo em caixinhas, porque ele não quer se preocupar com esse pequeno problema de, entre aspas, não é um problema, essa ação que não é tão igual ao desenvolvimento comum dos outros filhos. E quando a escola dá esse toque e fala assim, não, aqui qualquer coisa, vamos procurar investigar, porque está aqui qualquer coisa que não vai bem. Aí os pais meio que vai ligando uma coisa a outra, vai falar, não, realmente, nessa fase aqui teve mais dificuldade, realmente nessa fase de adaptação foi bem mais complicado, realmente teve mais dificuldade nessa fase. Então, querendo ou não, o pai, ele vai meio que ligando os pontos. Porque quem é pai, quem é mãe, conhece o seu filho melhor do que ninguém. A gente conhece desde o ventre, a mãe principalmente conhece desde o ventre. Então, é natural que a gente tenha mais informações da criança do que os profissionais lá fora. Então, quando a escola dá esse toque que precisa de ser investigado, aí a criança, ela vai ser encaminhada, a própria escola pode fazer esse pedido, né? Pedido por escrito, que aquela criança precisa de um acompanhamento, precisa de uma investigação para despistes de autismo, de déficit de atenção, etc. São todos os exames feitos num só lugar e essa criança tem que fechar esse bilão para saber qual é o diagnóstico. Pois bem, depois que a escola dá esse insight, aí você vai investigar. Se a escola, a professora primeiro, ela vai te falar qualquer coisa e depois ela vai passar essa informação para a diretora. E aí a diretora da escola vai ter ciência de que é necessário investigar. Aí a diretora dessa escola, a direção da escola vai dar um papel, um documento para você se dirigir ao hospital para fazer o início da investigação. Se a escola não der, você pode ir voluntariamente no hospital da sua confiança e falar, eu preciso fazer um despistes de autismo e eu preciso marcar uma consulta para a minha filha, meu filho aqui com a equipe de pedo-psiquiatria. Aqui na Bélgica chama pedo-psiquiatria porque é pediatra e é neurologista e psicólogo e fonoaudiólogo, né? Que aqui a gente fala logopédia. Pois bem, então você pode ir voluntariamente ao hospital pedir para que eles marquem uma consulta para a sua criança. Depois o hospital vai marcar, a primeira consulta vai ser com uma psicóloga ou juntamente com a psiquiatra. A primeira consulta, a psiquiatra vai estar sempre junta, pelo menos em alguns casos. Vai ser a psicóloga e mais a psiquiatra na primeira visita. E ali vai fazer uma série de perguntas, vai fazer uma investigação ali, fazer, como a gente chama no Brasil, uma anamnese sobre toda a história, o histórico de saúde da criança desde a gestação. Depois disso pronto, aí começa a fazer os testes. São vários testes. Não é só num dia, não é só... O período dessa investigação pode demorar de seis a um ano, dependendo do hospital, dependendo do profissional que vai atender. Depois da primeira consulta, ali eles já vão montando o puzzle, né? Digamos assim, do diagnóstico da criança. Esses profissionais, cada consulta que você for vai ser com um diferente. Mas no final, no final, pra fechar o bilão, todos esses profissionais estarão na última consulta, juntamente com o pai, com a mãe e com a criança. Pra que esses profissionais cheguem num acordo, cheguem numa decisão exata do que a criança tem. Também, em alguns casos, o bilão não é fechado por falta de uma resposta conclusiva, né? Porque com certeza, dependendo da idade da criança, não se pode fechar nenhum diagnóstico, principalmente pro autismo, né? Que nós sabemos que aí a criança precisa estar um pouco mais crescida, em alguns casos já, desde a primeira infância, né? É possível que já feche o bilão dessa criança, o diagnóstico, mas em alguns casos não. Tem crianças que a partir dos 6, 7 anos é que consegue fechar ali o diagnóstico dela. Entretanto, depois que o hospital fechar esse diagnóstico, aí esse diagnóstico é enviado pra escola. Quando não, os próprios profissionais entram em contato com a escola, com a professora da criança, e eles começam ali a estudar uma melhor maneira de trabalhar com aquela criança. pra entender se essa criança tem condições neurológicas e cognitivas, né? De conseguir estar no meio de uma classe ordinária, de um ensino ordinário, e ela não ter prejuízo. E o que seria esse prejuízo? Seria ela ficar em retardamento, em comparação com as outras crianças. Se ela não conseguir acompanhar o desenvolvimento das outras crianças que estão na mesma sala que ela, ela teria prejuízo. Então, essa professora, juntamente com essa equipe médica, mais a direção da escola, eles vão trabalhando ali pra que a criança seja da melhor forma assistida. Não é comum que a professora, e mais a escola, no meio desse processo todo, fale, não, não quero mais a criança na sala, quero que troque a criança de sala, porque ela está atrapalhando o desenvolvimento das outras crianças. Isso não pode. Isso não acontece. Vai fechar o ciclo, vai fechar o ano, o ano leitivo vai acabar, e a partir dali é que vai estudar qual vai ser a melhor forma da criança. Mas ela tem que avançar junto com os outros amiguinhos. Depois que esse bilão é fechado, e a logopédia que está acompanhando a criança também, chega no denominador comum, de que essa criança precisa sim de um ensino especializado, não depende só dela também. Depois que ela tem noção de que a criança não vai conseguir estar no ensino ordinário, que essa criança precisa sim de um tempo numa classe de sala especializada, porque eu não sei como funciona no Brasil, porque já há muitos anos não moro no Brasil, mas eu sei que aqui na Bélgica a criança, ela pode ir para o ensino especializado, e depois de um certo tempo, ela retornar para a classe ordinária. Ou seja, ela vai para a escola especial, quando ela estiver apta, quando ela estiver já conseguindo fazer as atividades, quando ela conseguir já se concentrar ao nível de estar numa classe ordinária, no próximo ano, essa criança é realocada na sala normal. Entretanto, nesse processo de readaptação na classe normal, essa criança vai ter um profissional 24 horas para acompanhar ela nesse processo de transição da escola especializada para a escola normal, tá? Eu não sei como funciona nos outros países, eu estou falando da Bélgica, tá, pessoal? Não sei como é que se você mora na Europa ou se você mora em qualquer outro país da Europa, eu não sei como que funciona, eu sei como funciona aqui por eu estar estudando esse assunto aqui na Bélgica. Então, depois que essa criança, depois que o bilão dela é fechado, que ela precisa de um diagnóstico, que o diagnóstico é fechado com uma decisão exata, por exemplo, se a criança tem TDAH, se ela tem peratividade ou se ela tem déficit de atenção, aí essa criança, ela vai ficar mais um tempo na classe ordinária. Se a professora achar necessário, aí sim, ela retorna a direção, essa decisão para a direção, a direção entra em contato com o PMS, que é o órgão dentro da escola de psicologia infantil, que vai entrar em contato com a logopédia e toda a equipe médica do hospital que fechou o bilão, e mais a neuropediatra. Todos esses profissionais, eles têm que estarem 100% certo na decisão de mudar ou não mudar a criança de escola. Se for acertado entre todos eles que a criança precisa sim mudar de escola, aí começa outro processo, que é descobrir qual é a classe especializada que essa criança vai entrar. Se for uma criança que tem somente déficit de atenção e déficit de hiperatividade, essa criança possivelmente ela já vai entrar diretamente no nível 8, no tipo 8, que a gente chama. Se não, se o bilão dela não for fechado, aí vai ter que estudar, fazer mais uma investigação mais aprofundada para saber qual é a classe que ela vai precisar entrar, qual é o tipo, que como eu já falei, é do tipo 1 ao tipo 8. Então, depois que é decidido que essa criança vai e descobre qual é a classe que ela vai precisar estar, essa criança vai estar ali muito bem acolhida. Geralmente, essas classes de escola especializada não podem passar de 8 a 10 alunos por classe, enquanto que na classe ordinária, são de 20 a 22 crianças dentro de uma classe, dentro de uma sala de aula, o que dificulta muito a vida do profissional, porque é só um para dar atenção a todas essas crianças. Normalmente, a gente sabe que é difícil acompanhar uma criança que tem mais um pouco de atraso no desenvolvimento, porque essa professora não teria disponibilidade para estar trabalhando mais aprofundadamente com essa criança, sendo que as outras crianças também necessitam ali de ter o seu currículo, o seu histórico escolar, as suas matérias do dia todas dadas. Então, dificulta o desenvolvimento do professor também em sala de aula. Depois que essa criança, é decidido que essa criança muda de sala e vai para uma classe especializada, ali ela vai estar no meio de crianças que têm a mesma dificuldade que ela, se for déficit de atenção, déficit de concentração, seja lá qual for o nível de aprendizado da criança, ela vai estar com outras crianças que têm a mesma dificuldade que ela. E os métodos de ensino serão outros. A metodologia, ela muda completamente. Vai ser usado muito mais os jogos, vai ser usado muito mais a motocite, coordenação motora, vai ser usado muito mais a linguagem manual e visual, vai ter mais cores, vai ter mais desenho, vai ter mais artes plásticas, vai ser uma aula muito mais sensibilizada, para que a criança consiga compreender no nível dela que ela é, sim, capaz. Não adianta forçar ele estar no meio de uma classe da qual ela não se acha pertencente. Porque quando isso acontece, a criança, ela se sente anulada. A criança se sente isolada dos demais. Porque ela não consegue acompanhar, ela não consegue fazer as tarefas, ela não consegue desempenhar aquilo que é esperado dela, como seus colegas que estão na mesma sala. Então, por isso, a necessidade de um acompanhamento entre a escola, entre a equipe médica, entre a logopédia e entre também o professor e os pais. Essa linguagem tem que ser muito clara para que a criança se sinta feliz, se sinta acolhida e se sinta amada naquele lugar que ela for ficar. Depois que ela entrar nessa classe especializada, não é acertado de início, quanto tempo que ela vai ficar, porque isso vai depender de vários fatores. Entre eles, o desenvolvimento dela dentro dessa classe. Se ela conseguir acompanhar, se ela conseguir se desenvolver, se ela conseguir encontrar o seu caminho lá naquela classe, e ela se sentir bem lá, não tem por que ela voltar para a classe ordinária. salvo se a equipe multidisciplinar da escola achar que ela está capacitada para retornar. Se não, não há problema nenhum dela continuar os seus estudos na escola especializada. Lembrando que a escola especializada, ela trabalha muito mais, como eu já falei, com as artes plásticas, eles passeiam muito, tem muito mais esporte para que seja despertada a disciplina e o interesse da criança no autoconhecimento. Então, além das aulas normais, eles têm aula de ginástica, eles têm aula de yoga, eles têm aula de natação e vários outros esportes para que todo esse trabalho seja, digamos assim, fortificado para que essa criança venha a ter mais êxito e ela consiga sim encontrar o seu caminho, seja na escola especializada ou na escola normal. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem, tentei ser o mais clara possível e se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem filhos com algum traço de déficit de atenção, de TDAH e vocês ficaram com dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo e principalmente se o seu filho já fechou o bilão, já fechou o diagnóstico de autismo e você vai vir para a Bélgica ou você já mora na Bélgica e você quer saber mais sobre tudo isso que eu falei, você se sentiu acolhida nessas palavras que eu usei e você quer entrar em contato comigo, eu deixo sempre as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo, entra lá. Se você quiser ir diretamente no Instagram é arroba eugeaniamorin, entra lá, conversa comigo, que eu tenho certeza que a gente vai conversar, se conhecer e eu vou conseguir tirar bastante dúvida de vocês, tá bom? Então é isso, papais, mamães, do vídeo de hoje, eu agradeço muito a permanência de vocês até aqui, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve e deixe o seu comentário para que esse canal tenha um engajamento necessário e eu continue gravando mais vídeos para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre a escola especializada na Bélgica, deixe também seu comentário que eu vou estar fazendo, trazendo outros vídeos para vocês com o maior carinho do mundo. Então é isso, espero que vocês fiquem bem, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.